Desde que eu era pequena, acho que eu tinha uns 3 anos, eu já sinto umas coisas bem estranhas. Bom, na realidade estranha para os outros, né? Porque para mim pareciam normais. Mas não é nada demais, é que eu adorei matar um passarinho. Eu era bem pequena e ouvi um passarinho piando na mesinha da sala de casa e fui em direção a ele. Quando eu cheguei bem perto, o desgraçado pegou e me deu uma picada. Olha, aquilo doeu, doeu mesmo. Foi então que eu peguei e dei uma mordida com vontade nele. Sabe, era tanto sangue, eu ainda me lembro do gosto salgado na minha boca. Você sabia que sangue é salgado? Minha mãe e minha avó gritavam. Não sei se elas pensaram que o sangue era meu, que o passarinho tinha me machucado. Mas quando elas viram as penas dele na minha boca, elas começaram a gritar. Tadinha! Ela deve ter pensado que o bichinho era um brinquedo. O que elas não sabem e nunca souberam é que eu gostei. Eu gostei do gosto salgado do sangue na minha boca. E confesso que eu ainda tenho vontade de sentir ele de novo. E você? Não me olha assim não. Eu só estou sendo sincera. Eu sou normal, juro. Não me olha assim não. Afinal, você não é um passarinho.